Ora bem, o árbitro de facto como houve boas interrupções pelo menos de 5 minutos e o árbitro dá 7, não é? O árbitro dá 7 minutos de prolongamento. Estamos a atingir, já passamos o minuto 41 e o árbitro dispõe de 6 minutos para garantir esta vitória a equipe do Alcarabella. Uma grande defesa do jogador, mas não. Não, não tocou na bola porque parecia. Parecia que o jogador tinha tocado na bola, mas o árbitro assistente do lado do Piau não deu canto, tanto é porque ele não tocou na bola. Prossegue o jogo, já estamos com 42 minutos de jogo. Alcarabella 2, Bairrense 1. É lançamento para Alcarabella. Agora o tempo nunca mais vai passar. Que tal o Fábio que conseguiu com aquele seu corpaziro dar a volta a este encontro? Não foi ele que marcou, mas fez-se tudo para que os outros aparecessem e quando estão a guardá-lo a ele, não guardam os outros. Ataca o Bairrense. Isto agora já se, já se, olha vai ser, é um canto, é perigoso. Um canto para o Bairrense. Isto agora já se trabalha mais com o coração do que com a cabeça. Marcado, cumprido, por cima da barra. A bola passa a centímetros da barra, como defende a equipe do Alcarabella. É perigoso, foi perigoso e o Bairrense não desiste. Não se conforma com a derrota porque querem, pelo menos, levar daqui e pontuar aqui em Alcarabella. Mas também não tem muito tempo para fazer. Quando há mais uma substituição na equipe do Alcarabella. Estamos com 42 minutos. Alcarabella, 2, Bairrense, 1. Se expõe de pouco tempo, de facto, o Bairrense para dar a volta a este resultado. O barra deu 7 minutos. Ainda faltam 5 minutos, 4 minutos para terminar este encontro. O Alcarabella ganha por duas balas a uma. Ponta pé da rede para o Alcarabella. Bola cumprida e vai. Mas já fez salto. Já assinalou falta. O árbitro assistente do lado da bancada. Ia favorecer a equipe. Peraí, os jogadores do Bairrense estão a arbitragem até nem está assim tão mal. Não sei porque é que os Bairrenses estão a ficar de cabeça perdidas. Não estou a perceber. A falta. Muita falta e a falta. Não estou a perceber. Bem, tira a bola. O jogador do Bairrense. O jogo estava tão bom, não sei. Pronto, estava a acontecer. Mas e ali o jogador mais alpado da equipe do Bairrense. Mas nada de especial. A bola vai sair para a bora e é lançamento para a equipe. Faltam 3 minutos para terminar o encontro. Alcarabella, 2. Bairrense, 1. Este jogo está emocionante. Agora vai muito bem jogado, vai para a equipe do Alcarabella, para lá direito. Aí estava o Fábio com o seu toque mágico ali para lá direito. O jogador não tem pressa. O jogador do Alcarabella não pode é perder a bola. Não convém. E a bola vai sair. Não, 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 não. E tira o guarda-redes. Muito bem. O guarda-redes do... Ainda o Alcarabella a atacar ainda com a bola. O Fábio lá está no meio. Mas perde para a equipe do Bairrense. E o horto assinala. Falta 45 minutos de jogo. Falta 2 minutos para terminar este encontro. Qualquer Bairrense ganha por 2 bolas a uma. Final muito emocionante neste jogo. Aça tu e rico, pá. E bola para a bola. O facto de jogadores do Bairrense já estão um pouco desorientados e estão já mais enaravados, já mais que o coração de com a cabeça e estão a perder a bola muito facilmente. É lançamento para a equipe do Alcarabella. Falta um minuto e meio para terminar este encontro. Fábio com a bola. Muito bem, mas não apareceu ninguém. Apareceu não, não. Não apareceu ninguém, mas lá está o toque mágico do Fábio. Não há dúvida nenhuma. Um jogador muito experiente no futebol. Olha, o jogador passa por todos, o jogador de coisas, ele mata de muito longe e tem que se estirar o jogador do Alcarabella e enviou a bola para canto. Teve que se estirar, porque a bola é um... E quando falta um minuto para terminar o encontro. Um canto a favorecer a equipe do Alcarabella. E o Bairrense, este canto vai ser decisivo. Eu acho que marcando o canto vai terminar o jogo. Tira-lá a equipe do Alcarabella. Tira muito bem a equipe do Alcarabella. Muito bem, ela vai sair para fora. E é lançamento da linha lateral para a equipe do Bairrense. Está prestes a terminar o encontro. Faltam apenas 30 segundos. Faltam 30 segundos para terminar este encontro. E o Alcarabella está a vencer por duas bolas a uma. O jogo agora é uma parte final emocionante. Olha, pontapé, a bola vai sair para fora ou não? Bola para fora, lançamento ainda. Ainda para a equipe está o tempo regulamentar esgotado. Estamos a atingir o minuto 47 desta segunda parte. E o Arte vai marcar um livre a favorecer. Não me pareceu. Não me pareceu que era livre. Ainda vai marcar um livre a equipe. Já passa da hora. Já estamos nos 47 minutos. Já passa da hora. E é um livre perigoso para a equipe do Bairrense. Momentos emocionantes. 47 minutos. E a bola não é no ferro. E a bola no ferro. Mas já estava levantada a bandeira Salveiro para um fora de jogo. Eu acho que o árbitro já deve... O São Paulo Neves já deve dar para o terminado. Já estamos nos 40... 40... Estamos a atingir o minuto 48. Ele deu 7. O jogo não tem parado. Já está a dar mais um minuto para além dos 47. Um tapé muito para o ar. Saltam vários jogadores que ficam com a bola. E o São Paulo Neves não dá por acabar o jogo. E ainda vai marcar um livre a favorecer a equipe do Bairrense. Aos 48 minutos. O São Paulo Neves deu 47 minutos. Vamos no minuto 48. E ele não acaba o jogo e ainda dá um livre aqui a favorecer o Bairrense. Agora já não estou a perceber, São Paulo Neves. Vou subir a bola. Ele sai ainda. E o São Paulo Neves não dá por terminar o jogo. Eu lá não estou... Não estou a perceber. Estamos a atingir o minuto 49. Da segunda parte não estou a perceber. O São Paulo Neves deu 7 minutos. Já vem 49 minutos. Olha, mais um canto. Eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber. Ah, não. É lançamento de linha lateral. Lançamento para a equipe do Bairrense. Não estou a perceber. E o São Paulo Neves não dá por terminar. E ainda não acaba. 49 minutos de jogo. São Paulo Neves não dá por terminar o jogo. O cronome de São Paulo Neves deve ter parado com certeza. Uma vez que não termina o jogo. Bola confusa na grande área. Tira a equipe. E terminou. Com 49 minutos e 30 segundos. Terminou este jogo emocionante. Uma parte final muito emocionante. Em quarto deu 7 minutos. E levou o jogo até aos 9 minutos e 30 segundos. Muito bem. Pois é. Portanto, foi um jogo muito emocionante. Obrigado. Um jogo muito emocionante. Em que o Alcarabella, de facto, na primeira parte, andou um bocado adormecido. Pelo menos os primeiros 20 minutos. Na segunda parte, com a entrada do Fábio, o jogo ganhou um novo ritmo e então a equipe do Alcarabella volta ao resultado e ganhou este encontro por duas bolas. Final emocionante. Não consigo entender. Depois de levar a arbitragem, o Sr. Paulo Neves, só não consigo entender. É porque o Sr. Paulo Neves, depois de ter dado 7 minutos de compensação, levou o jogo até aos 49 e 30 segundos. Essa é a parte que eu não entendi. Mas pronto. Terminou tudo bem. E, de facto, por tudo o que fez na segunda parte desta equipe do Alcarabella, mereceu bem estes 3 pontos, aceita muito bem estes 3 pontos. Despeço-se Virgílio Loureiro aqui do campo de Alcarabella neste dia com alguma chuva. Neste dia 18 de Março de 2018, despeço-se Virgílio Loureiro, reportagens do Virgílio aqui em Alcarabella. Apenas deixamos o resultado Alcarabella 2, Bairrense 1. Boa tarde, daqui é tudo.